A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos comunica que a coleta de lixo na sede já está sendo feita com dois novos compactadores de alta capacidade. Os resíduos serão recolhidos de segunda a sábado em toda a cidade a partir das seis e meia da noite. A Secretaria orienta a população para não colocar o lixo nas calçadas nem antes e nem muito tempo depois do horário para evitar que animais destruam as sacolas, sujando novamente as ruas. Fique atento ou atenta ao horário que o caminhão passa na rua e coloque o lixo próximo desse horário. A Cidade Limpa depende da colaboração de todos. Uma campanha da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. Identidade Jovem é um programa do governo federal conhecido como ID Jovem que garante o acesso a eventos de cultura e esportes aos jovens cadastrados pagando apenas meia entrada. E também assegura a gratuidade de passagens em viagens interestaduais. Não é o máximo? Quem tem direito? Jovens de 15 a 29 anos pertencentes a famílias com renda mensal de até dois salários mínimos e que estejam inscritos no Cadastro Único do Governo Federal independente de estarem ou não matriculados em uma instituição de ensino. Como solicitar o documento? Para solicitar este benefício, o jovem deve baixar o app ID Jovem 2.0 através do site idjovem.juventude.gov.br barra emitir ifem id ifem jovem ou procurar o CRAS do seu território. Os jovens que ainda não estão inscritos no Cadastro Único poderão procurar o setor de Cadastro Único na Secretaria Municipal de Assistência Social e CRAS Barra Nova junto ao responsável familiar. Boa sorte, jovens! Você percebeu como as ruas do centro de Barra do Choça estão bonitas, bem pavimentadas e sinalizadas? Pois é, mas a sinalização só faz sentido se for devidamente respeitada. Quando as pessoas colocam um dos pés na faixa de pedestre, significa que o motorista é obrigado a reduzir a velocidade até parar. Essa atitude pode preservar muitas vidas. motorista, seja cordial e dirija com cuidado no trânsito da nossa cidade. Respeite a vez do pedestre. Trânsito seguro. Responsabilidade de todos nós. Uma campanha da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. Este programa é de total responsabilidade dos seus idealizadores. Atenção comunidade de Barra do Choça, está entrando no ar. Rádio da Gente, o programa de rádio da Administração Municipal de Barra do Choça. Informações, prestação de serviços e tudo o que acontece na gestão pública municipal, aqui no seu rádio. Rádio da Gente, todas as sextas-feiras, 10, 11 da manhã, ao meio-dia. Apresentação, Isaac Gregório e Paula Freire. Produção, assessoria de comunicação da Prefeitura de Barra do Choça. Rádio da Gente, a Prefeitura de Barra do Choça, ligada em você. Rádio da Gente. A muito bom dia a todos. Chegamos para mais um programa Rádio da Gente pela Nova Dimensão FM. Agora são 11 horas e 5 minutos e essa é a nossa 19ª edição. Eu sou Gregório e juntos eu, você e Paula Freire ficaremos juntos até o meio-dia levando muita informação para você do campo e da cidade. Bom dia, Paula Freire. Primeiro, parabéns pela passagem do dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. Parabéns a você e a todas as mulheres barra-jocenses. Bom dia, bom dia, ouvintes. Bom dia, Isaac. Obrigada pelo carinho. Eu aproveito para estender essa homenagem também a todas as mulheres de Barra do Choça, em especial minha mãe, minha sogra, irmãs, cunhada, filha. Enfim, a todas as mulheres barra-jocenses, um feliz dia internacional das mulheres também. Bom dia para você que está aí do outro lado, curtindo o programa Rádio da Gente. Hoje o programa está todo especial, não é, Isaac? Exatamente, Paula Freire. Temos muitas... É, muitas homenagens. Muitas homenagens, inclusive vozes femininas que farão parte aqui hoje do nosso programa. Então, assim, não saia daí. Estamos começando o programa, 11 horas e 6 minutos e ficaremos com você até o meio-dia. Com certeza. E eu, Paulinho, que tenho duas mulheres importantes na minha vida. Imagino, imagino. Que eu não abro mão dessas duas. Com certeza, imagino. Brigadeiras à parte, a minha esposa, Sirlândia, e a minha filha, Cecília. São as duas mulheres da minha vida. Paulinha, essa semana foi marcada por muitas homenagens às mulheres barra-jocenses, do Brasil e de todo mundo. E é claro que a gente não ia perder essa chance, essa oportunidade de trazer vozes de diversas mulheres barra-jocenses aqui para o nosso programa de rádio. Então, elas vão falar a respeito do universo feminino, do preconceito, do que é ser mulher na atualidade. Enfim, eu tentei buscar. Só estou em dívida com a vereadora Sidalgo, porque marquei com ela, mas ela teve outros compromissos e não pôde me receber hoje pela manhã. Então, só vou ficar em dívida com ela. E Demi Melo, não gosto muito de falar, mas queria aqui mandar um abraço e parabenizar todas as mulheres barra-jocenses em nome da primeira-dama Demi Melo e também da nossa companheira e vereadora Sidalgo Pereira. Então, Paulinha, vamos seguir, né? Vamos sim. Olha só, participe conosco, participe pelas redes sociais ou associais, né? Não deixe de estar participando aqui do programa Rádio da Gente. Acesse o Facebook, o Instagram da Prefeitura. Mande-nos umas mensagens. Pode ser uma pergunta, uma crítica, uma sugestão de reportagem. Enfim, participe e ajude-nos a fazer esse programa que, afinal de contas, é de vocês também. Exatamente. Produzido para você com todo carinho. Exatamente, Paulinha. Tem ainda os vídeos que a assessoria de comunicação produz. Sim. Todos esses vídeos que a gente veicula nas redes sociais estão no canal da Prefeitura, lá no YouTube. Então, acesse o nosso canal no YouTube, compartilhe os vídeos que tem lá, se inscreva. Dê essa força. Precisamos da sua força lá no nosso canal do YouTube. No Insta, nós somos maioria na Barra do Choça, viu, Paula? Temos, somos 8K. Temos mais de 8 mil seguidores no Insta. Mas no YouTube ainda está pouquinho, ainda está modesta ali a participação da sociedade. Queremos aí mais intervenção de vocês, Barra Choçaense, no nosso canal do YouTube. Lembrando a você, ouvinte, que tem dúvidas sobre a saúde, educação, infraestrutura, agricultura e desenvolvimento econômico e outras questões, é com a gente aqui na rádio. Exatamente. Certo? Sabe aquela pergunta também, Isaac, que o ouvinte sempre quis fazer e ainda não teve tempo ou então uma oportunidade? Exatamente. Estamos aqui para isso. Nós faremos para você. Nós faremos. Estamos aqui todas as sextas-feiras fazendo o programa com você e para você. Muito bem, Paulinha. Dito isso, vamos aos destaques do dia de hoje. Obras de drenagem do Bom Retiro já foram iniciadas e estão a todo vapor. Prefeitura reinaugura mais obras. A escola Marlene Santana foi totalmente reconstruída. Exatamente, Paulinha. Isso será entregue amanhã, às 5 da tarde. Exatamente. Você é nosso convidado. Com certeza. Secretaria Municipal de Saúde capacita enfermeiros para curativos especiais. Uma palestra muito importante ocorrida durante esta semana. Bom. Projeto Cola Barra invade o Beco da Baiuca com melhoramento na infraestrutura e artes. Comentário. O Beco da Baiuca nunca mais será o mesmo. Comenta aí para a gente, Isaac, um pouquinho sobre esse Beco da Baiuca. Nossa, maravilhoso. Quem está fazendo esse projeto, Paulinha, é o nosso companheiro Vinícius Gil, mais conhecido como porquê, um dos membros do Departamento de Cultura de Barra do Choça. É um cara renomado. Augustinho até conhece muito o nosso técnico de som. É um cara conhecido na região, respeitado por todos os entes da cultura aqui da nossa região. E é de Barra do Choça. É prata da casa. É mesmo? Então nós temos uma pessoa capacit... Como é que fala? Capacitada. Eu queria dizer capacitada no... Muito capacitada. Capacitadíssima. Isso. Mais do que capacitada. Que é um pouquinho mais do que muito capacitada, né? Então, porque está com esse projeto maravilhoso do Cola Barra e amanhã, olha, a infraestrutura já deixou o Beco da Baiuca impecável. Maravilhoso. Trocou o piso, pintou, rebocou, iluminou, fechou as entradas, tanto da rua Bela Vista quanto da rua... quanto da Avenida Brasil. Sim. Porque aquele passava muito carro ali, né? Vinha a pessoa lá para cá fugindo de alguma coisa, entrava por ali, um carro entrava... Você já me disse que já deu uma fugidinha por ali. Exatamente. Então, o Beco da Baiuca está novinho em folha, né? E amanhã vai acontecer esse projeto Colagem lá, aí coordenado pelo nosso companheiro Vinícius Gil. Maravilha. Mais um destaque aqui, Isaac, mulheres barraxocense, fala de protagonismo e desafios no mercado de trabalho. Exatamente. Daqui a pouco vamos conferir todas essas vozes femininas, né? Barraxocense, importantíssimas, inclusive. Então, Paulinha, dito isso, 11 horas e 11 minutos, essas e outras notícias a partir de agora no meu e no seu programa Rádio da Gente, desta sexta-feira, 11 de março de 2022. 11 horas e 11 minutos, vamos a um rápido intervalo e daqui a pouquinho estaremos de volta com o programa Rádio da Gente. Rádio da Gente. Rádio da Gente. Vamos falar da carteirinha do idoso? Quem tem direito? Idosos a partir de 60 anos de idade, com renda individual de até dois salários mínimos, que estão inscritos no Cadastro Único do Governo Federal. Os idosos que desejam fazer a carteira do idoso, que já estão inscritos no Cadastro Único, podem procurar o CRAS do seu território ou através do site www.carteiradoidoso.cidadania.gov.br. Os idosos que ainda não fizeram inscrição no Cadastro Único, poderão procurar o setor do Cadastro Único, localizado no prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social ou o CRAS de Barra Nova. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos comunica que a coleta de lixo na sede já está sendo feita com dois novos compactadores de alta capacidade. Os resíduos serão recolhidos de segunda a sábado em toda a cidade a partir das seis e meia da noite. A Secretaria orienta a população para não colocar o lixo nas calçadas nem antes e nem muito tempo depois do horário para evitar que animais destruam as sacolas, sujando novamente as ruas. Fique atento ou atenta ao horário que o caminhão passa na rua e coloque o lixo próximo desse horário. A Cidade Limpa depende da colaboração de todos. Uma campanha da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. Identidade Jovem é um programa do Governo Federal conhecido como ID Jovem, que garante o acesso a eventos de cultura e esportes aos jovens cadastrados pagando apenas meia entrada. E também assegura a gratuidade de passagens em viagens interestaduais. Não é o máximo? Quem tem direito? Jovens de 15 a 29 anos pertencentes a famílias com renda mensal de até dois salários mínimos e que estejam inscritos no Cadastro Único do Governo Federal, independente de estarem ou não matriculados em uma instituição de ensino. Como solicitar o documento? Para solicitar este benefício, o jovem deve baixar o app ID Jovem 2.0 através do site idjovem.juventude.gov.br barra emitir ifem id ifem jovem ou procurar o crase do seu território. Os jovens que ainda não estão inscritos no Cadastro Único poderão procurar o setor de Cadastro Único na Secretaria Municipal de Assistência Social e CRAS Barra Nova, junto ao responsável familiar. Boa sorte, jovens! Esse é o seu programa Rádio da Gente. Muito bem, agora 11 horas e 14 minutos, voltamos com o programa Rádio da Gente para dar agora, para lhe informar, a previsão do tempo para este final de semana. Já te adianto que vai ser bem quente este final de semana, o que é maravilhoso, porque sábado passado nós estivemos reinaugurando a Secretaria Municipal de Saúde e choveu para caramba. Então, na nossa reinauguração de Barra Nova amanhã, pode sossegar, apesar de ser em Barra Nova, que o seu ponto alto é chover, é a temperatura mais baixa, mais amena, amanhã com certeza não vai chover, de acordo com a previsão do tempo, da agência Clima Tempo. Então, sol com muitas nuvens, aliás, até errei, não são muitas nuvens não, sol com poucas nuvens, mas não chove neste sábado, dia 12 de março. A temperatura mínima é de 19 e a máxima chega aos 29 graus amanhã, viu, Paula? E no domingo, Isaac? Domingo, domingo vai ser mais quente um pouquinho ainda, vai ser até melhor. Que bom, domingo de sol, é bom. Isso, até melhor que o sábado, né? Já no domingo, dia 13, a previsão é também de sol com algumas nuvens. A diferença de sábado para domingo é que a temperatura será um pouquinho mais elevada. Então, a mínima para domingo é de 20 e a máxima deve chegar aos 28 graus. As informações, como sempre, são da agência Clima Tempo, Paulinha. Maravilha. 11 horas e 15 minutos. Isaac, vamos dar início, então, às homenagens às mulheres barraxocenses? Claro, com certeza. Como já foi dito no início do programa, hoje teremos muitas homenagens às mulheres barraxocenses. Temos alguns depoimentos de mulheres muito bem feito, mesmo elaborado, que são referência em seus postos de trabalho, mas que ainda relata condições inferiores às dos homens, Isaac. Exatamente, Paulinha. Apesar dos avanços, vocês, mulheres, já conquistaram muito, mas ainda tem gargalos, né? Existe, existe, existe. Tem muitos gargalos que precisam ser superados. E aí a nossa ideia, inclusive com essas vozes femininas, é fechar uma semana de muitas atividades no setor público, em homenagem às mulheres de Barra do Choça. Então, nós vamos acompanhar, a partir de agora, o depoimento da advogada e servidora pública, Dani Moreira, ou Daniela Moreira. Ela aborda questões de discriminação entre os gêneros, né? Aquela diferenciação que as pessoas sempre abordam no advogado, de sexo masculino, e na advogada. Tem sempre uma discriminação, não tem jeito, né? Tem, não tem jeito. Então, vamos ouvir o depoimento de Daniela Moreira, exatamente. Dani, quais os principais desafios que você encara diariamente na sua carreira, principalmente por ser mulher e ser jovem? Bom, ser mulher advogada nos dias atuais é desafiador. Todos os dias a gente tem que acordar disposta, preparada para enfrentar novas barreiras, novos desafios. Não é tranquilo, não é tão fácil. No momento de garantir os direitos dos nossos clientes, né? Em relação, se nós formos comparar com advogados homens, que tem mais uma facilidade, tem uma... A sociedade enxerga de uma forma diferente. Então, é um pouco complicado. Quais as formas de assédio que você vê no mercado de trabalho dos advogados hoje? Bom, eu particularmente não tenho nenhuma vivência com essa situação de assédio. Nós vemos rotineiramente notas de repúdio, inclusive, que é uma delança em relação a assédios que as advogadas sofrem nos presídios, nas delegacias. Não é permitido que elas atuem da forma correta, da forma que elas devem ou podem atuar. Como você vê a atuação de uma mulher advogada e de um homem advogado do mercado de trabalho hoje? A sociedade enxerga o homem advogado. Eu acho que com uma força maior, ou quando você olha para um advogado, quando a sociedade olha para um advogado, olha para o advogado, que tem conhecimento, que tem capacidade. E quando olha para uma mulher, apesar dela ter conhecimento e capacidade, e talvez naquela situação específica até mais conhecimento do que o homem, mas ela precisa primeiro atuar, comprovar, se colocar com firmeza e com gentileza ao mesmo tempo, porque até isso conta, até esse detalhe conta. 11 horas e 18 minutos aqui na Terra do Café, esse é o seu programa Rádio da Gente. E olha só, a secretária municipal de saúde, Leila Paula, promoveu uma palestra muito interessante a respeito do tratamento de curativo em feridas crônicas. O repórter Isaac Gregório conversou com o médico responsável e com a palestrante Cintia Aragão. Vamos mais detalhe na reportagem? A Prefeitura de Barra do Choça, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou na última terça-feira, dia 8, uma capacitação para os enfermeiros do hospital, Dr. José Maria de Magalhães Neto, e técnicos de enfermagem que trabalham na atenção básica, ou nos postos de saúde da família, PSF. De acordo com o médico responsável pelas urgências e emergências do município, Clínio Almeida, o minicurso capacitou os profissionais para cuidarem de pacientes que necessitem de curativos especiais, ou que tenham um histórico de feridas crônicas. Hoje a gente teve a capacitação com atenção básica e o pessoal do hospital a respeito de curativos, né? A gente sabe que hoje nós temos um município de pacientes com ciência venosa crônica, doenças que levam a ficar acamado e que fazem o cílio de pressão e feridas, tornando também de forma crônica. E trouxe para a realidade do município o que a gente pode fazer para o paciente, abordando enfermeiro e técnico de enfermagem. Pelo menos 50 profissionais compareceram ao auditório do CEBC para fazer o curso. A palestrante, Cíntia Aragão, é enfermeira e mestranda em ciências e saúde. A profissional direcionou o seu olhar para o que deve ser feito para amenizar os riscos de complicações e reinternações nos casos em que envolvem feridas. A palestra hoje foi para a gente falar sobre cuidado de feridas. Trazer um pouquinho, adentrar nesses cuidados, saber pelo menos o básico, o que a gente fazer, o que a gente não fazer, principalmente, para a gente ajudar a otimizar a cicatrização dos pacientes e principalmente evitar riscos maiores de complicações, reinternações, né? E às vezes até amputações mesmo. A participação e engajamento dos profissionais de saúde de Barra do Choça surpreendeu a palestrante. Como foi a participação da plateia? Ah, excelente. Fiquei muito satisfeita. Teve praticamente casa cheia, né? As cadeiras todas ocupadas, o pessoal trouxe as dúvidas, trouxe a experiência do seu dia a dia para aqui. Isso é bastante importante porque a gente discute e a gente vê realmente o que a gente pode melhorar. A verdade é isso, né? O que a gente pode melhorar, o que a gente pode estar fazendo de melhor sempre. E se você tem um ente querido que tem feridas do tipo que não fecha, A recomendação da enfermeira Cíntia é que procure ajuda profissional na unidade de saúde mais próxima de sua casa. Porque às vezes o paciente é diabético e não sabe e pode ter um risco de infecção. Às vezes o paciente tem uma úlcera venosa que tem que ser tratado realmente com acompanhamento multidisciplinar, né? Médico, enfermeiro, nutricionista. E se não cuidar, ficar tratando em casa, às vezes pode levar a amputação. Então, assim, tem uma ferida. Claro que não tem aqueles arranhozinhos que a gente vai lavar com água e sabão e a gente está observando. Mas essas complicações, essas feridas que não fecham, as feridas que têm dor, que realmente têm dificuldade de fechar, Principalmente no paciente idoso, a gente tem que procurar realmente o posto de saúde, Procurar orientação de uma equipe especializada realmente, uma equipe com conhecimento para ajudar e prevenir. Em breve, a Secretaria Municipal de Saúde promoverá novos cursos destinados a esse e também a outros públicos. Isaac Gregório para o programa Rádio da Gente. Muito bem, 11 horas e 22 minutos. Acompanhamos aí a matéria sobre feridas curativos, especiais em feridas, principalmente aquelas pessoas, Aqueles pacientes que têm feridas crônicas, né? Para... os cuidados são necessários para que eles não precisem ser reinternados, né? A situação não se agrave. Paulinha, continuando com a nossa homenagem, o nosso encerramento de uma semana de homenagens, Inclusive, Paula, lá no Ouroville, no bairro Ouroville, está acontecendo agora palestras, né? Palestras da empresa que administra o condomínio Ouroville, o bairro Ouroville, Com membros da Secretaria de Assistência Social, pessoas da educação, né? Levando muita informação para aquelas pessoas, inclusive psicólogas, assistentes sociais, né? Mulheres estão lá dando palestras com esse foco também, né? Desse empoderamento feminino, desse protagonismo feminino na sociedade atual. Então, falando em protagonismo feminino, nós conversamos com a técnica agrícola Oliviana Arruda. Ela concedeu um lindo depoimento a respeito da condição da mulher no mercado de trabalho. Ela, principalmente, trabalha com o homem do campo, um espaço que é dominado por figuras femininas. Figuras masculinas. Então, ela relata que já conquistou o espaço dela, mas que no início de carreira é bem difícil, viu, Paula? Então, o campo, infelizmente, ainda é dominado por mulher. Nossa, eu estou misturando tanto homens com mulher. Então, o campo é dominado por homens. Inclusive, recentemente, Augusto, uma mulher da região de Barra do Chorça, da zona rural, venceu um concurso de cafés em Vitória da Conquista. Já que a sociedade, o campo é dominado por homens, eu tomei um susto. Falei, nossa, mulher? Mas, espera aí, que mulher é essa, né? Então, não me lembro o nome dela aqui agora, mas depois nós vamos pesquisar para colocar aí. Uma mulher de Barra do Chorça venceu o concurso de cafés, de cafés especiais em Vitória da Conquista. Então, o campo é dominado por homens, mas as mulheres estão entrando devagarinho, já tem muitas vezes lá. Então, a Oliviana Arruda fala sobre esse acesso, né? Sobre esse adrentar, adentrar no campo dominado por homens. Vamos a ela. Oliviana, vamos fazer uma homenagem às mulheres, na rádio e nas redes sociais, falando desse protagonismo que vocês exercem hoje, principalmente no mercado de trabalho. Quais são, na sua opinião, os principais desafios hoje, que você enfrenta no seu trabalho? Uma vez que são cargos majoritariamente ocupados por homens, eram ocupados por homens, que hoje vocês exercem esse protagonismo. Então, Isaac, hoje essa questão de igualdade de gênero, né? Se a gente olhar por tempos atrás, hoje a gente já vai encontrar condições muito mais evoluídas, né? Prova disso, aqui na Secretaria de Agricultura, nós temos uma equipe multidisciplinar, né? Formada somente por mulheres. Nós temos uma engenheira agrônoma, nós temos uma médica veterinária e eu que sou técnica em agropecuária. No início da carreira é um pouco complicado, é um pouco difícil, até por uma questão de aceitabilidade do produtor. Mas isso foi ao longo dos anos de exercício da profissão, a gente foi conquistando esse espaço, né? Foi mostrando que a mulher, ela tem capacidade, ela tem condição de fazer qualquer atividade que é exercida pelo homem. E isso no meio rural, na assistência técnica, isso não é diferente. Nós temos, né, trazendo bons resultados, demonstrando aí pra a força feminina. Então, fica o recado pra você, mulher. Se desafie, né? Use essa força que existe dentro de você, que você é capaz de você fazer o que você quiser. 11 horas e 26 minutos, estamos ainda aqui, né, Isaac, com o programa Rádio da Gente. Você que está sintonizado, e você que sintonizou aí agora, não saia, até o meio dia estaremos aqui com muitas informações. E tem mais uma matéria aqui importantíssima, viu, Isaac? O repórter Levi Silva visitou as obras no bairro Bom Retiro, onde serão investidos mais de 3 milhões. A ordem de serviço foi assinada pelo prefeito Albertan Rocha no último sábado, dia 5 de março, e sem dúvida é a obra mais esperada dos últimos anos, viu? Com certeza, Paula. Pode falar, Isaac. Inclusive, o repórter Levi Silva foi acompanhado pelo vice-prefeito Naelton lá visitando essas obras. Lembrando que é uma questão de honra para Albertan, nosso prefeito, que é morador daquele bairro. Para mim também, viu, Isaac? Também sou moradora do bairro. É uma questão de honra para mim. Levi Silva foi conferir de perto e traz as informações para a gente. Vamos ouvi-lo? Nessa última quarta-feira, o vice-prefeito Naelton Freitas visitou as obras de reestruturação e ampliação da Escola Municipal João Batista Figueiredo, no povoado Cafézal. Naelton comenta mais sobre a visita. Estou aqui no povoado Cafézal, na Escola João Batista Figueiredo. Essa escola está recebendo uma reforma geral, ampliando, melhorando a estrutura física, a qualidade aqui do material empregado, de ótima qualidade, para poder dar um conforto maior aos nossos alunos, aos profissionais da área da educação, aos professores. E a gente tem visto aí todas as escolas do município passando por reformas. É uma iniciativa do nosso secretário, Ricardo Amorim, excelente secretário, que dedica a sua vida à educação do nosso município, ao prefeito Albertan, que tem se dedicado ao máximo aí com a qualidade da educação de Barra do Choça. Então, a nossa obrigação, estamos fazendo o compromisso que assumimos com Barra do Choça, com a educação de Barra do Choça, está sendo feita. Então, pedimos a Deus exatamente a sabedoria para poder continuarmos trabalhando em prol do desenvolvimento de nossa cidade. O gestor ainda aproveitou para dar um pulo nas obras iniciais de drenagem no bairro Bom Retiro, recente conquista da gestão municipal. Quarta-feira, 9 de março, estou aqui no bairro Bom Retiro fazendo aqui uma visita após o início dos trabalhos nessa localidade. No último sábado, estivemos aqui com o prefeito Albertan, com o deputado federal Mário Júnior, assinando exatamente a ordem de serviço equivalente a R$ 3.731.000,00 para poder fazer a drenagem das águas, a recuperação dessas ruas, a pavimentação das ruas do bairro Bom Retiro. Então, é mais um compromisso assumido pelo prefeito Albertan, pelo vice-prefeito Naelton, pela administração municipal, fazendo valer o compromisso que nós assumimos com a comunidade do bairro Bom Retiro, com o povo de Barra do Choça. Levi Silva para o rádio da gente. Obrigado. Obrigado ao nosso companheiro Levi Silva por ter acompanhado o nosso vice-prefeito nas obras, uma das mais importantes do município hoje. 11 horas e 29 minutos, continuando com a nossa homenagem, o nosso encerramento da semana de homenagem às mulheres. Conversamos, Paula, com a nossa companheira do gabinete, Natália Barbosa, Nath Tapaué, que ela é empreendedora. Empreendedora. Inclusive, esse foi o foco da nossa conversa, o empreendedorismo feminino. Então, ela relata o quanto é difícil empreender, ser mãe, trabalhar fora. E ela fala também desse desafio, por conta dessas tarefas todas. Natália é mais uma das nossas guerreiras que conhecemos aqui em Barra do Choça. Ela participou dessa homenagem às nossas mulheres. Nós vamos conferir agora o depoimento de Nath Tapaué. Nath, fale um pouco do desafio de ser empreendedora em Barra do Choça, porque não é fácil ser mulher na sociedade hoje. E empreender, mulher, empreender, é mais difícil ainda. Então, fale um pouco desse desafio. É um desafio muito grande. Às vezes, eu me pego a pensar que eu não vou conseguir dar conta de trabalhar, por exemplo, 40 horas, e às vezes até mais, que a gente passa um pouco do horário. E ainda chegar em casa e ter que empreender, vender lá as minhas tapaué para poder conseguir aumentar um pouco da renda, ajudar em casa. E aí, ter um desafio também de ser mãe, em todas essas 24 horas do dia, trabalhar fora, empreender, e cuidar de dois filhos ainda. Um adolescente, que não é fácil, e uma criança de 5 anos. eu consegui me encontrar na tapaué, nesse empreendimento. Na verdade, antes, eu nunca me via vender nada. Eu achava que eu não tinha esse potencial. E ficava também com vergonha. mas eu consegui, a tapaué me ajudou, eu alavanquei aí também, muita gente não conhecia a tapaué, e acabou conhecendo através de mim. Porque eu consegui, como eu disse, alavancar aí essa questão. Mas eu amo empreender, eu acho que a internet hoje ajudou bastante, o Instagram ajuda muito, principalmente para quem tem vergonha, a gente consegue vender aí, consegue faturar aí a renda, né, que a gente precisa. É difícil ser mãe, é difícil ser mulher, e ter tantas obrigações. Qual é a cara que você daria para as mulheres que querem empreender, e estão tendo dificuldade? Que comecem, comecem, comecem do zero, comecem do nada mesmo, e que busquem, né, busquem novas alternativas, o Instagram está aí, a internet está aí, ajuda bastante, né, eu comecei, por exemplo, com uma revista, que eu achei que era só fazer ali o pedido e tal, mas não, você pode ir longe, muito mais, né, do que uma simples revista, mostrar mesmo o produto. 11 horas e 32 minutos, aí você ouviu mais um depoimento de mais uma mulher empreendedora aqui de Barra do Choça, Nath Tapoe. Isaac, vamos a um rápido intervalo, e daqui a pouquinho estaremos de volta com o programa Rádio da Gente. Não saia daí, é rapidinho. Rádio da Gente, Rádio da Gente. Vamos falar da carteirinha do idoso? Quem tem direito? Idosos a partir de 60 anos de idade, com renda individual de até dois salários mínimos, que estão inscritos no Cadastro Único do Governo Federal. Os idosos que desejam fazer a carteira do idoso, que já estão inscritos no Cadastro Único, podem procurar o CRAS do seu território ou através do site www.carteiradoidoso.cidadania.gov.br. Os idosos que ainda não fizeram a inscrição no Cadastro Único, poderão procurar o setor do Carte Único, localizado no prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social ou o CRAS de Barra Nova. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos comunica que a coleta de lixo na sede já está sendo feita com dois novos compactadores de alta capacidade. Os resíduos serão recolhidos de segunda a sábado em toda a cidade a partir das seis e meia da noite. A Secretaria orienta a população para não colocar o lixo nas calçadas nem antes e nem muito tempo depois do horário para evitar que animais destruam as sacolas sujando novamente as ruas. Fique atento ou atenta ao horário que o caminhão passa na rua e coloque o lixo próximo desse horário. A Cidade Limpa depende da colaboração de todos. Uma campanha da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. Identidade Jovem é um programa do Governo Federal conhecido como ID Jovem que garante o acesso a eventos de cultura e esportes aos jovens cadastrados pagando apenas meia entrada e também assegura a gratuidade de passagens em viagens interestaduais. Não é o máximo? Quem tem direito? Jovens de 15 a 29 anos pertencentes a famílias com renda mensal de até dois salários mínimos e que estejam inscritos no Cadastro Único do Governo Federal independente de estarem ou não matriculados em uma instituição de ensino como solicitar o documento. Para solicitar este benefício o jovem deve baixar o app ID Jovem 2.0 através do site idjovem.juventude.gov.br barra emitir ifem id ifem jovem ou procurar o CRAS do seu território. Os jovens que ainda não estão inscritos no Cadastro Único poderão procurar o setor de Cadastro Único na Secretaria Municipal de Assistência Social e CRAS barra nova junto ao responsável familiar. Boa sorte, jovens! Você percebeu como as ruas do centro de Barra do Choça estão bonitas, bem pavimentadas e sinalizadas? Pois é, mas a sinalização só faz sentido se for devidamente respeitada. Quando as pessoas colocam um dos pés na faixa de pedestre significa que o motorista é obrigado a reduzir a velocidade até parar. Essa atitude pode preservar muitas vidas. Motorista, seja cordial e dirija com cuidado no trânsito da nossa cidade. Respeite a vez do pedestre. Trânsito seguro, responsabilidade de todos nós. Uma campanha da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. Esse é o seu programa Rádio da Gente. Voltamos com mais um programa Rádio da Gente. Agora, 11 horas e 36 minutos. Vamos agora, Paulinha. O município está sendo reconstruído. Não é novidade para ninguém. Na semana passada, reinauguramos a Secretaria Municipal de Saúde. Reinauguramos o PSF do centro, o Posto de Saúde do centro. E Albertan assinou a Ordem de Serviços para as Obras do Bom Retiro sábado passado. Então, teve tudo isso aí. Um dia maravilhoso que vai ficar na história. Dia 5 de março ficará na história de Barra do Choça e na memória da comunidade do Bom Retiro por essa assinatura. São mais de 3 milhões em obras. Finalmente, o problema daquele bairro que Albertan estava falando, inclusive, no momento lá. Não é um problema do próprio Bom Retiro, é um problema de outros bairros que as águas desaguam lá no Bom Retiro. Então, é um problema não apenas do Bom Retiro, de outros bairros que jogam para ele. Então, agora vamos falar da reinauguração de Barra Nova, falando em reconstrução. O Colégio Centro Educacional de Barra Nova foi totalmente reconstruído. foi encontrado, Paulinha, com algumas paredes em pé. Estava em péssimas condições. Em péssimas condições. O secretário Ricardo sempre fala isso e é verdade. O colégio foi totalmente reconstruído, está novinho, um cheirando a novo. E a nossa repórter Alexia Leite tem mais informações. A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Infraestrutura e do Centro Administrativo de Barra Nova, iniciaram nessa quarta, dia 9, os preparativos para a reinauguração do Centro Educacional de Barra Nova, o CEBN. E graças ao trabalho incansável das equipes do Centro Administrativo e da CEINFRA, importantes ações vêm sendo realizadas no distrito com o auxílio das máquinas pesadas. Na localidade, foram realizados os serviços de cascalhamento e patrulhamento nas ruas que dão acesso à creche Fidelis Pereira e ao CEBN, além da capina e demais reparos necessários. Tudo isso vem acontecendo para receber a população com a melhor estrutura possível durante a reinauguração do CEBN. Prefeitura Municipal de Barra do Chouça, trabalho e responsabilidade social. Agora 11 horas, Paulinha, e 38 minutos, ouvimos aí, né, já um spoiler do que vai acontecer amanhã. Lembrando a você, né, que a nossa reinauguração da escola, do Centro Educacional de Barra Nova amanhã vai ter carro disponível. Você é nosso convidado especial. A partir das 4h30 da tarde, vai ter ônibus disponíveis ali na Praça da Igreja, né, para nos deslocarmos até Barra Nova para acompanharmos, né, o nosso prefeito Albertan, nosso vice Naelton, vereadores da base, secretários municipais, toda a equipe, né, reinaugurando mais uma obra importantíssima para Barra Nova, Paula. Então, 11 horas, pode falar. 11 horas e 30 minutos, vamos agora continuar com a homenagem. agora vamos ouvir, Paulinha, uma mulher, ela dá ordem lá, a secretaria dela é toda formada por homens, mas quem dá ordem é ela. Adivinha quem é? Iracema Souza. Tinha que ser na Iracema Souza, na coordenadora técnica da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Vamos ouvir o que ela falou, né, sobre a homenagem às mulheres nesta semana do que comemoramos o dia 8 de março. Eu não ia ralar seu nome. Pronto. Meu nome é Iracema, eu sou coordenadora técnica da Secretaria de Infraestrutura, moro em Barra Nova, e hoje eu estou aqui para falar do prazer de ser mulher, né. Primeiro, eu gostaria de parabenizar a todas as mulheres do mundo, as minhas colegas, né, que Deus possa abençoar cada uma de vocês e dizer que ser mulher é assumir um papel desafiador na sociedade. E ser mais desafiador é a gente assumir um cargo, né, dentro da sociedade onde a gente sabe que o preconceito, apesar de já ter diminuído bastante, né, com nós mulheres, depois que os homens perceberam, eles perceberam a nossa capacidade, né, de administrar, participar, de fazer parte, né, de uma sociedade e desenvolver um bom trabalho. Então, hoje eu quero dizer assim, que ser mulher é algo extraordinário, né, que eu tenho o prazer em ser mulher, de fazer parte desse time. Parabéns para todas as mulheres, né, e que o nosso dia seja todos os dias. Muito bem, agora 11 horas e 41 minutos, esse é o programa Rádio da Gente, feito com muito carinho para você do campo e também da cidade pela Prefeitura Municipal de Barra do Choça. É um programa produzido pela assessoria de comunicação da nossa Prefeitura. 11 e 41. Paulinha, nessa última fala de Irassema, foi muito interessante ela falando que o Dia das Mulheres não basta ser apenas no dia 8, né? Pode muito bem e deve ser todos os dias do ano. Com certeza. E eu estava acompanhando o depoimento de... Eu confundo Ida Modas com Lena Magazine. Foi a Lena Magazine. Estava dando uma palestra no Colégio da Arriviana de Queiroz e depois da palestra dela, que terminou o evento, quando o professor Zé Amorim deu por encerrado, ela pegou o microfone e falou exatamente o que Irassema falou aqui hoje. O Dia das Mulheres não precisa ser apenas o dia 8. Pode e deve ser todos os dias do ano. Parabéns a todas as mulheres. Vamos agora, Paulinha, acompanhar uma matéria sobre o Conselho de Desenvolvimento Municipal aqui de Barra do Choça. Walter Félix fornecendo informações muito importantes e a nossa repórter Alexia Leite esteve lá no evento e traz mais informações para a gente. Na última terça-feira, dia 8, o vice-prefeito Naelton Freitas esteve reunido com os membros do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente o Condema e com o Departamento Municipal de Meio Ambiente o Dema para discutir planos de ação em prol da recuperação das nascentes e áreas desmatadas de Barra do Choça. A reunião colocou em foco a limpeza do Rio Catolé, a arborização das áreas desmatadas e trouxe as crianças e jovens como agentes essenciais na luta por uma consciência ambiental. Vamos ouvir agora o presidente do Condema falando um pouquinho sobre as principais proposições da reunião. Boa tarde a todos que vão ter acesso a esse áudio. Eu sou Walter Félix da Silva, hoje presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Venho aqui fazer um pequeno relatório da nossa reunião de hoje onde debatemos vários assuntos de implementação para melhorar a qualidade de vida na nossa cidade. Então definimos que no dia 17 do 3 haverá aqui um recolhimento de embalagens usadas com agrotóxico onde a empresa de Vitória da Conquista vai vir aqui coletar essas embalagens para que ela não caia no meio ambiente. no dia 22 de março é o dia da água nós estaremos com uma operação aqui no Rio Catulé na ladeira que vem do cemitério fazendo a limpeza naquela área e fazendo ali uma pequena reserva onde pretendemos fazer no futuro um parque plantando árvores para melhorar aquele aspecto ali. foi uma segunda discussão hoje. A outra discussão está relacionada à associação dos recicladores de Barra do Choça que são pessoas que coletam o material no comércio e nas casas esses materiais que podem ser reciclados e que a gente tem que evitar que ele chegue no lixo porque é esse material que cria o maior impacto ambiental negativo. então esses três assuntos foram bem abordados nós estaremos restaurando a associação estamos já colocando ela no local melhor hoje colocamos algumas teiras para que eles cubram o ambiente vamos reestruturá-lo para que ainda antes do dia do meio ambiente possamos fazer um dia D um movimento aqui na cidade com tratores carretas panfletos de casa em casa para que as pessoas possam participar desse evento importante e todo mundo separar o seu lixo a gente diminui muito o impacto negativo no meio ambiente portanto essas foram as discussões de hoje e eu agradeço a atenção de todos muito obrigado muito bem Paulinha 11 horas e 45 minutos acompanhamos aí o depoimento de Walter Félix ele Paulinha eu esqueci de falar no início mas ele é presidente da associação dos irrigantes de Barra do Choça ele tem um conhecimento vasto sobre as questões ambientais de Barra do Choça vem brigando com a Embasa pela qualidade da nossa água há muito tempo pelo menos 30 anos ele vem brigando batendo de frente com a Embasa é um cara aí de um conhecimento ímpar sobre as nossas questões ambientais aqui em Barra do Choça então Paulinha você sabe que amanhã o Beco da Baiuca será a partir de amanhã o Beco da Baiuca nunca mais será o mesmo que era um lugar era um lugar feio onde as pessoas faziam uso de substâncias entorpecentes lugar onde alguns podiam até fugir da polícia esconder lá exatamente se a polícia está correndo atrás de você pela Bela Vista você foge pelo Beco da Baiuca exatamente e sai pela avenida Brasil e vice dessa então a partir de amanhã o companheiro porque um ativista cultural de renome na nossa região ele amanhã é o projeto Cola Barra então ele já providenciou essas colagens de artes vai convidar está convidando inclusive a comunidade lá do entorno do Beco da Baiuca para participar para participar desse momento e a Secretaria de Infraestrutura não perdeu tempo lógico já tem pelo menos uma semana que eles estão trabalhando pavimentou o Beco direitinho pintou rebocou iluminou como eu te falei no início está fechando as laterais para que esse processo porque tem carro que passa por lá porque o Beco não é da largura de uma rua lógico porque é um Beco é uma Viela mas cabe um carro então muita gente chega lá e adentra com um carro então a Secretaria de Infraestrutura colocou dois dois canos cheios de cimento nas pontas nas laterais para evitar para que agora seja o Beco da Cultura o Beco da Baiuca mais da Cultura então você é nosso convidado a acompanhar o nosso companheiro Vinícius Gil na nossa divisa cultural amanhã nessas colagens no Beco da Baiuca vai ficar maravilhoso eu tenho certeza disso ele é um cara conhecido na região renomado em toda a Bahia já fez projetos em Mucugia nem se Agostinho em outras cidades baianas BH já conversei com ele sobre projetos culturais que ele fez em BH em Belo Horizonte é um cara que já já ultrapassou as nossas barreiras as nossas as nossas divisas divisas regionais e também de Estado então o Beco da Baiuca jamais será o mesmo pode amanhã conferir amanhã qualquer hora do dia vá lá já pela manhã os nossos companheiros do Departamento de Cultura estarão lá fazendo esse trabalho artístico maravilhoso do Cola Barra porque também distribuiu por aí vários cartazes falando sobre esse projeto tem um QR Code você pode aproximar o seu celular desse QR Code e participar desse grupo para participar desse momento lá de cultura de colagens dessa transformação daquela viela chamada Beco da Baiuca então agora Paulinha 11 horas e 49 minutos sim vamos continuar com a nossa homenagem o que que tem agora Paulinha quem é a mulher que vai homenagear as outras mulheres barraxocenses e também se homenagear a partir de agora exatamente Isaac temos aqui o depoimento da professora Geisa Alves maravilhoso Geisa Alves ela é uma verdadeira aula de história viu Isaac exatamente ela disse que apesar dos avanços conquistados com muitas lutas a mulher ainda precisa mostrar capacidade e desempenhar o seu papel buscando juntamente com o gênero masculino então assim andar de mãos dadas exatamente então assim é um depoimento muito bom muito bom mesmo e vamos ouvi-la então a partir de agora nós somos o que somos hoje esse reconhecimento do mercado de trabalho nós podemos trabalhar nós podemos sair de casa para trabalhar porque várias mulheres lutaram lá atrás nós temos a nossa história marcada pela força feminina pela luta então nós tivemos algumas conquistas como direito ao voto direito a trabalhar várias garantias de direito mas ainda temos muitos desafios a questão de diferença salarial cargos majoritariamente ocupados por homens ainda está em gol principalmente no Brasil então nós temos uma sociedade marcada pelo patriarcalismo nós temos uma sociedade patriarcal mas isso ao longo do tempo vem se modificando então a gente está feliz com as conquistas principalmente na questão da as questões jurídicas várias leis aí de apoio a mulher principalmente a questão do feminicídio a lei Maria da Penha é um exemplo disso mas a luta não pode parar então eu vejo que ao longo dos anos ao longo das décadas nós tivemos alguns avanços mas o que a gente precisa ainda é lutar pela garantia de igualdade para todos a luta não é para separar e sim para juntar equidade a questão da garantia de direitos iguais na questão jurídica social e financeira eu sou Geisa Alves eu sou professora Geisa Alves a nossa professora que deu aí uma aula de história então muito bem Geisa muito obrigado pela participação Geisa não quis participar do vídeo viu Augusto fizemos um vídeo também mas ela não topou participar do vídeo mas autorizou a veiculação do áudio dela aqui na rádio muito bem muito obrigado falando de lei com muito embasamento nossas mulheres dão show viu Augusto então encerramos com Geisa encerramos a nossa homenagem as mulheres de Barra do Choça nessa semana que foi marcada por muitas homenagens do setor público lembrar também já falei com o Paulo isso no início que está acontecendo eventos lá no bairro no bairro Ouroville e as meninas do CREAS que é o centro de referência em assistência social estão falando também dando informações sobre esse mundo feminino esse universo feminino esse protagonismo feminino feminino em Barra do Choça que já cresceu bastante Isaac lembrando também que hoje e amanhã acontecerá a feira de artesanato hoje teremos a primeira sexta de louvor e adoração a partir das sete horas da noite não é isso? pronto já tem evento para hoje você que está em casa sextou hoje amanhã dia 12 de março acontecerá também a feira de artesanato vim participar conosco a feira de artesanato é cor é arte na praça lá teremos crochê tricô biscuit bordados dentre outros exatamente lembrando que a organização da SEMAGRE através do departamento de desenvolvimento econômico associação das mulheres artesãs união dos ministros evangélicos de Barra do Choça no caso do show de louvor hoje não é isso? e prefeitura municipal de Barra do Choça então final de semana recheadíssimo de programação isso você não pode reclamar desse final de semana tem evento para você ir nada de reclamar tem aqui o louvor hoje a partir das 19 horas muito louvor também tem a feira a feira começa hoje na verdade vai ter muita coisa lá tem bom tem salgado tem doce a partir das 18h30 se não me engano 18h30 hoje louvor aqui e amanhã tem reinauguração em Barra Nova você pode inclusive ir em Barra Nova descerrar a faixa de reinauguração da escola Centro Educacional de Barra Nova e ainda voltar e participar do show Paulinha amanhã na praça na praça de alimentação Danilo Soares olha tem Lourenço ninguém menos que Lourenço aquele forró gostoso ele bate o violão também ele é muito bom nisso ele é um artista bem eclético toca de tudo e ainda tem Geórge Musical maravilha amanhã o departamento de desenvolvimento econômico de Barra do Choça da Semagre arrebentou nesse final de semana dando nome como dizem vocês mais jovens do que eu um pouquinho dando nome arrebentando então amanhã show na praça com Geórge Musical e nosso querido Lourenço e feira de artesanato as mulheres artesãs de Barra do Choça exatamente as mulheres artesãs prepararam o cardápio com muito capricho então alimentação não é problema amanhã amanhã eu estarei lá e posso comer à vontade porque eu estou grávida então desculpa para engordar exatamente tem uma boa desculpa para engordar um pouquinho e deixar o seu filho mais fortalecido aliás Paulinha quem é que vem aí? o menininho o menininho já tem nome? Carlos Eduardo Cadu 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 ó deu uma dica para não ser locutor porque não ganha dinheiro não não ganha dinheiro só trabalho né Isaac exatamente trabalho tem muito não sei né se querer puxar a mão pode ser que vai querer estar nessa verdade mas tendo esse vozeirão já vai estar de bom também mas pode procurar o ramo do direito vou falar para ele medicina que ganha dinheiro Paulinha lembrando aqui a todos que de domingo no próximo dia 17 no próximo domingo agora os produtores rurais de Barra do Choça podem trazer embalagens vazias de agrotóxicos para devolver né devolver para a empresa para a Impev então é o pessoal da Impev né também membros do do departamento de meio ambiente aqui de Barra do Choça estarão no no estádio no estádio Ouro Verde sim que agora não é mais Ouro Verde agora é Paulo de Jesus Rocha estádio Paulo Bateria recebendo essas embalagens de agrotóxicos de agrotóxicos e a nossa companheira Cintia Cintia que ela é do departamento né de meio ambiente ela disse para avisar que ia avisar todos os produtores para trazer as embalagens e aquele produtor que levar uma quantidade grande de embalagem né estará recebendo um kit de produtos de limpeza e ainda uma árvore olha que maravilha para plantar na sua fazenda né e uma árvore provavelmente frutífera né então dia 17 agora domingo agora domingo agora tem certeza não 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 dia 17 não é domingo agora sexta-feira quinta quinta-feira quinta-feira próxima quinta-feira nossa de onde eu tirei domingo agora né domingo agora é 13 sim então dia 17 na próxima quinta-feira né traga a sua embalagem de agrotóxico você produtor rural e se você trouxer uma quantidade boa vai ganhar um kit de limpeza e uma árvore do nosso departamento de meio ambiente um abraço para a dona Cíntia né para Isaac Cunha e todos aí que fazem esse trabalho maravilhoso com o nosso meio ambiente ok Isaac 11 horas e 56 minutos nosso programa está praticamente encerrando e olha só infelizmente nós temos uma nota de pesar sim é com grande pesar que comunicamos o falecimento da senhora Jovina Gomes do nascimento ela que é mãe dos servidores Francisco Cordeiro do nascimento e Genivaldo Gomes do nascimento Tititi a prefeitura municipal de Barra do Choça deseja conforto e amparo aos amigos e familiares apesar do terrível sofrimento esperamos que Deus traga alívio neste momento exatamente Paula Tititi que é o nosso companheiro da educação está sempre na prefeitura toda hora onde ele chega é alegria total então as nossas condolências a família enlutada aos amigos também irmão de Tititi também tem Francisco tem Francisco Francisco lá da assistência social também muita gente boa muito prestativo as nossas condolências aí então Paulinha finalizamos por aqui 11 horas e 57 minutos com a coordenação do nosso companheiro José Amorim a gerência de jornalismo de John Ferraz as reportagens Alexia Leite Levi Silva John Ferraz Juninho Novaes e Isagre Gagosa tem repórter pra caramba aí hein só eu que não eu sou meia boca os outros são bons repórteres mas depois de junho eu vou entrar nessa daí o nosso técnico de áudio Paulinha Augustinho Moreira a quem agradecemos demais voltaremos na próxima semana pra você um grande abraço e até lá ok e se você não conseguir ouvir o nosso programa por inteiro acesse nossas redes sociais que logo mais ele estará disponível na íntegra um forte abraço a todos e até semana que vem tchau Acabamos de apresentar Rádio da Gente Notícias Informações Tudo o que acontece na administração municipal de Barra do Choça Aqui no seu rádio Rádio da Gente Todas as sextas às onze horas da manhã na Rádio Nova Dimensão FM Rádio da Gente Produção Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Barra do Choça Trabalho e Responsabilidade Social Associação Comunitária Nova Dimensão de Rádio Difusão para o Desenvolvimento Cultural e Artístico ZYS 668 Canal 285 104,9 MHz Rádio Nova Dimensão FM Barra do Choça Bahia Barra Cel Na Barra Cel você encontra vários serviços Confira Promoções Controles Nacional Diversas variedades de marcas em aparelhos celulares Grandes sortimentos em acessórios e muito mais Barra Cel Tradição e eficiência que você conhece e confia Rua Catiba 68 Centro Barra do Choça Ano Barra do Choça Ei, ei, tô eu aqui, ó, Chico Medonho Quero falar pra você da Elétrica Sudoeste É a sua mais nova opção elétrica em Barra do Choça e região Elétrica Sudoeste Conta com a variedade de produtos elétricos de alta qualidade para a sua construção Pensou em elétrica? Lembrou? É Elétrica Sudoeste São fios, LEDs, painéis, luminárias, esportes, eletrodutos e uma diversidade para decorar a sua iluminação Leve o seu orçamento e confira os preços Elétrica Sudoeste Somos ligados em você Chama no zap 779-9937-1165 Fica na rua João Antônio Amorim Número duzentos e trinta e dois No centrão de Barra do Choça Em frente ao fazendão Ah, aproveita aí, ó E siga a Elétrica Sudoeste no Instagram Elétrica Sudoeste Hein? Gente, aproveite o mês todo delas Na EletroSombo É o mês das mulheres em especial E a EletroSombrá Notebook positivo com Windows 10 e tela de quatorze Dez de cento e sessenta e nove e noventa Smartfone Samsung Galaxy A12 Dez parcelinhas de cento e vinte e nove e noventa Guarda-roupa Porto Plus Só dez de cento e vinte e quatro e noventa Chapinha, gama, cerâmica noventa e nove e noventa E a EletroSom É pra sua casa, é pra você E a EletroSom Artigos para festa, nova ideia tem Tem especiarias, nova ideia tem Doces e embalagens Aqui na nova ideia tem Tudo pra sorveteria, nova ideia tem Tudo em utilidades, nova ideia tem Tudo pra confeitaria Aqui na nova ideia tem Nova ideia Rua Catiba 167 Praça do Trator Em Barra do Choça WhatsApp nove Oitenta e um zero nove Trinta e oitenta e seis Tudo em um só lugar Vem pra nova ideia, vem Meu Deus do céu Compadre, o que é? Você tá desanimado Você não é assim Deixa de bestar, compadre Isso é idade Quando chega pra idade A gente fica lenda assim Faz o seguinte, compadre Tu toma o Geviron H3 Geviron H3, o que é e pra que serve? Geviron H3, indicado para fraqueza nas pernas Falta de energia para o trabalho Falta de memória Cansaço físico e mental Fortalece os nervos e os músculos E dá a disposição para as atividades Suplemento vitamínico para crianças, jovens, adultos, idosos e diabéticos Não contém açúcar É, compadre Eu vou tomar pra ver se melhora Pois é, compadre Toma mesmo Eu tomei E tô me sentindo muito bem A vitamina de quem se esforça É Geviron H3 Vem aí Móveis Amorim A sua mais nova loja de móveis em Barra do Choça Tudo em guarda-roupas Armários Eletrodomésticos E muito mais Temos as melhores condições E o menor preço da cidade Venha conhecer as nossas instalações Avenida Juracim Magalhães Número 900 Em frente ao supermercado França Móveis Amorim A sua melhor opção na hora de imobiliar a sua casa Olá, ouvintes da Rádio Nova Dimensão FM Passando para avisar Que meu próximo atendimento aqui na Rádio Nova Dimensão FM em Barra do Choça Será no dia 26 de março, no sábado De 8 às 12 horas Maiores informações vocês podem ligar no 9960-3381 Repetindo 9960-3381 9960-3381 Boa sorte A pomada indiana com sebo de carneiro é para você que sofre com dores musculares, entosses, hematomas, distensões, traumatismos, reumatismo, dores no joelho, dores na coluna, no pescoço, na cabeça e nas articulações Com a pomada indiana o alívio é imediato É usar e ficar livre das dores na hora A pomada indiana é indicada ainda para você que pratica esporte e submete o corpo a um grande esforço físico Vá agora mesmo às farmácias e lojas de produtos naturais e peça já sua pomada indiana e dê um basta na dor Um produto exclusivo Natural Mix No momento mais difícil para a família Temos uma empresa que podemos confiar Uma equipe com agilidade Um serviço de qualidade São mais de 30 anos Pax Nacional Uma mão amiga Pax Nacional Sempre presente em nossa vida O grande sonho de ter o seu apartamento novinho está no Vitória da Sorte desse domingo Léo Pereira aqui na Nova Dimensão FM trazendo para a Barra do Xossi Região a super premiação do Vitória da Sorte desse domingo 13 de março No quarto sorteio tem um apartamento no valor de 100 mil reais no Vitória da Sorte E muito mais 2 mil reais no primeiro sorteio 3 mil no segundo 4 mil no terceiro 15 prêmios de 500 reais nos giros da Sorte Tem um super giro de 3 mil reais E no quarto sorteio um apartamento no Vitória da Sorte Para você realizar o sonho, sair do aluguel e ter a sua casa própria Compre já o Vitória da Sorte 10 reais Apenas ajuda a Casa do Amor É dupla chance Concorre com duas sequências numéricas Quanto mais Vitórias da Sorte você compra Mais chances tem de ganhar A todos um grande abraço Domingo a gente se encontra E que Deus os abençoe Este programa é de total responsabilidade dos seus idealizadores Que zoada é essa? É briga? É confusão? Eu vou chamar Adalto No! No! Adalto Adalto No! No! No!